Alô? E aí, rapaz? Opa, e aí? Como é que tá as coisas aí? Firmeza, mano. E você aí? Tá firmão? Firmão não tá, né, mano? Mas aí, tô resistindo. Tô resistindo que você tá aí, cara. Sobrevivendo, mano. E a mãe, como é que tá? A mãe deu uma amém dourada, né, mano? Aquelas paradas lá, que ela tá lá, tá firmada? É uma amém dourada, tá aí. Se reabilita nosso bolso aí. Tá dando pra segurar a barra em casa, o dinheiro? Entrando? Tamo indo aí, né, mano? Segura a branca aí que logo mais eu tô de volta, mano. Se Deus quiser, mano. Pagando raiva nesse lugar. Aí, se esquiva desses bagulhas, tipo. Se esquiva desses baratos que é louco. Tamo junto. Me dói te ver trancafiado, esquecido, feito bicho. Sonhando com o mundão atrás do muro, escondido. Sentindo o peso do erro, da ambição. Maldição que vem em forma de desejo e traição. Não aguento mais, não te ver sofrer. Daí a gente aqui, a mãe chorando o tempo todo. Sem conseguir dormir com seu retrato. Pequeno na cabeceira da cama. Como um santinho, um crucifixo no rádio. Alguém que clame e dá saudade. Irmão, a noite lembro da gente. Trocando ideia sobre as mina da escola é quente. Acho que nada vence o tempo. Do futebol na quadra. Do game na 14, polegada de madrugada. O tempo passa e como passa. E a gente só vê quando a responsa tira o sono. Ou alguém tá pra nascer, hoje sonhei com você. Meio triste, abatido, sem sorriso. No rosto parecendo arrependido. Quanto vale mano, os pano inédito no guarda-roupa. Loucura, as putas se jogando a noite toda. E a mãe lá, tendo que descansar pra trampar. Acordada na janela, te esperando chegar. Daria tudo pra te ver. De novo me dizer que um dia jogaria no Corinthians. Eu ia ver e hoje tenho que ver você voltar na despedida. Até a próxima visita. Irmão, se der me liga. Mas, se a força do pensamento fosse capaz de fazer voltar o tempo. Se a força do pensamento fosse capaz de fazer eu resgatar suas lágrimas e te ver sorrir. Deu pra contar nos dedos as mãos que dinheiro de fita colocou leite na geladeira. Encheu barriga, não que pra isso sirva mais. Que merda vale? Não ter limite de segunda a segunda. Chegando tarde sair do trampo. Esqueci o esforço que um dia era plano em troca de rolê Cusmano. Nem falo nada, mas já tava prevendo o destino. Só não consegui sentir o quanto era difícil. Nunca imaginei minha mãe plantada em porta de presídio. As quatro de pé, perdi outro dia de serviço. E cadê as vaca? Os truta que tanto cê defendia. Olha aí, seu irmão tá firmão mano? Quando que ele sai? Só nos primeiros dias quem diria? Que a história do vizinho gera a nossa. Só faltou, acaba o hang. Tem que bater de porta em porta, é foda. Olhar pra cama sem você ali, usar sua blusa, seu boné. Sem precisar pedir, sente o preço do poder irmão. Infelizmente, não dá pra perceber, mas o desejo mata a gente. Principalmente o que quis outro tênis pro Natal. Vem do almoço sem mistura. O pai sem um real daria tudo, pra ver você de novo. Levanta, pega o uniforme, o guarda-chuva. E sai pra trampar, ver como é foda. E reavalia esses conceitos. Não deixe o esforço sem vão, e só a morte te dá um jeito. Mas... Se a força do pensamento Fosse capaz de fazer Voltar o tempo Se a força do pensamento Fosse capaz de fazer Eu resgatar Suas lágrimas E te ver sorrir Vê como Deus Foi misericordioso E deu outra chance pro que Por fama balada Quase derramou sangue Fez alguém crescer sem pai Tirar um da família Por merda de cem reais Saudade o resto da vida Não, se foi no lugar A gente sofre Mas não vale Que seja por 20 mil Alguém morre no resgate Dinheiro Não traz felicidade Não preenche Sorriso de um pivete A saudade de um parente Te espero daqui Creio que tudo é uma questão De reconhecimento Auto-observação Não foi em vão E esse veneno fez aprender Que falta algo aqui dentro É mais difícil Sem você fazer o quê? Não dá pra se esconder Vem pra vencer Vê sua filha nascer Crescer com orgulho de você Ainda dou tudo Pra ver você de novo Tentar vencer o mundo E ser feliz Sem ver a mãe chorar Mas... Se a força do pensamento Você... Vem Se a força do pensamento Você 13 capai de fazer Eu quer descartar suas lágrimas E te ver sorrir Voltar no tempo Se não vai Se não vai Voltar no tempo Se não vai Voltar no tempo Pra resgatar Pra te ver sorrir